Música Redução da idade penal E aí, você é contra ou a favor? Eu acho que se reduzir essa idade, com certeza eles vão pensar um pouquinho melhor. Na minha opinião, eu sou contrário. Ou a favor? A redução. Isso é a favor? Isso é a favor. A favor. Se eles têm capacidade para praticar todo tipo de maldade, violência contra a população, eles também têm que se responsabilizar pelo que estão fazendo. A meu ver, devia ser 14 anos. Sim, tem adolescentes capazes de responder. Mas, percebe, se colocar uma faixa, é o que eu te digo, se vai colocar em 16, por que não em 14, por que não em 12? E isso vai na contramão de um momento de conquista de direitos e avanços importantes para a juventude no nosso país. Como, por exemplo, a conquista do Prouni, a reserva de vagas. São oportunidades dignas que nós queremos para a nossa juventude. A gestora de projetos, Caroline Amanda, conhece a realidade das periferias de perto. São Paulo foi palco de mais de 5 mil mortes no ano de 2012. 547 delas comprovadamente por letalidade policial. E nenhuma delas foi por letalidade de jovens ou menores de idade. Então, isso prova que essa conta não pode ser paga pela juventude. Infelizmente, as nossas medidas hoje, sócio-educativas, são frágeis. O que acontece com esses jovens hoje nos presídios, pode-se dizer assim, o mesmo caso-abrigo, são situações de muito constrangimento e muitos entram por questões simples e saem formados na criminalidade. E você pode votar aos 16, você também pode ser responsabilizado criminalmente aos 16. Como é que você vê esse argumento? É um argumento falacioso, um argumento mentiroso. Primeiro porque o ECA prevê responsabilidades aos jovens menores de 18 anos. A juventude quer, de fato, votar e participar da política. Foi uma proposta da OJS, na Constituinte de 88, a conquista do direito do voto aos 16 anos. Mas nós queremos também o direito de votar e o direito de ser votado. E é uma das razões que nós defendemos a ampliação dos direitos e da participação política da juventude. Essa é a solução para combater a violência e tirar, inclusive, a pequena parcela da juventude que está na criminalidade. Segundo dados da Fundação Casa, 41% dos internos foram autuados por envolvimento no tráfico de drogas, 39% por roubo qualificado, 5% simples e 2% por furto. Os jovens que cometeram latrocínio, roubo seguido de morte, correspondem a menos de 1%. Ou seja, dos 9.016 internos pesquisados, apenas 82 adolescentes cometeram crimes hediondos. Em 30 anos, a taxa de homicídio a crianças e adolescentes cresceu 346%, vitimando mais de 170 mil crianças e jovens. Entre 2002 e 2010, houve uma melhora nesse índice e as mortes caíram 33% entre os jovens brancos. Já os negros continuam sendo as principais vítimas, com o crescimento de 23% dos casos. Menos de 1% dos homicídios praticados no país são praticados por menores. Existe um pacto com mais de 180 países, um pacto firmado com a ONU, de que a maioridade é a partir dos 18 anos. Nós não vamos inventar a roda, não estamos brincando com isso. Mas eu não vejo, através da mídia, um questionamento na qualidade das escolas, porque os filhos daqueles que estão falando estão em boas escolas. A solução para os problemas do nosso país está nitidamente em você ouvir a juventude. E para discutir a questão da redução da idade penal, viemos a ter entidade novo. Novo Olhar, reduzimos a nossa equipe. Agora, quem debate tema somos nós. Bom, galera, é o seguinte, a gente vai para a rua e vamos fazer uma reportagem hoje sobre um tema que está todo mundo falando, se você já deve ter o que falar. Alguém já ouviu falar na maioridade penal? É, eu estava com 14 anos. Você entende? Foi um dos melhores. Quando é que a pessoa fica maior de idade? 18 anos. 18 anos, né? Quantos anos você tem? 11. 11, 12. 11. 12. 11. Quer diminuir a maioridade para 16 anos? É bom mesmo. Não? Eu nem acho. Você acha que é bom? Eu acho. Não, porque vocês não querem ir para a balada antes do 18. Isso não é bom. Isso é ótimo. Olha, recuperação, tanto na fundação quanto no sistema carcerário é muito difícil. É muito mais fácil ele aprender o sistema de, a cultura da cadeia lá dentro, né? Ele aprende muito mais, o pior do que ele se recupera. Existe casos de recuperação lá dentro, mas não é o geral. Porque a questão da maioridade penal, acho que é uma decisão puramente higienista, né? De você tirar os problemas da minha visão, né? Quantos jovens ricos passaram por aqui? Jovens ricos? Bem que eu tenho informação nenhuma. O especialista em direitos da criança e do adolescente, Ricardo Yamazaki, pede cautela quando o assunto é reduzir direitos constitucionais. A discussão, primeiro, da questão da redução da maioridade penal é, primeiro passa por uma questão jurídica, depois passa pela efetividade do estatuto. Uma vez efetivado, uma vez implementado de forma eficaz e não dando certo, aí a gente poderia pensar em qualquer mudança ou falar da redução da maioridade penal. Antes disso, eu acho que é uma discussão rasa, sem qualquer fundamento. O jovem, menor de idade, ele já é punido, né? Em contrapartida, existe a falta de política pública efetiva para a prevenção e para os jovens que já estão cumprindo medidas socioeducativas, existe pouquíssimo investimento. Bom, eu acho que faz muito parte da educação. Eu acho que a educação não está dando a principal, não sei como falar, mas eu acho que a educação não está ajudando para que isso abaixe o nível da violência que os jovens começam. Raul Victor para a TV Vermelha.